E olha, um homem sofreu uma tentativa de latrocínio em São José. Nós vamos falar novamente com a repórter Fabiane Paza, que vai trazer detalhes a respeito dessas informações. Fabiane, com você. Rogério, essa vítima de 29 anos relatou à polícia que estava de carro com a esposa quando foram abordados por dois homens, um deles armado, que anunciaram o assalto. A vítima disse que entregou a chave do carro sem oferecer nenhum tipo de resistência, sem reagir. Mesmo assim, dois tiros foram disparados contra ele, um acertando o ombro. Os dois homens envolvidos nessa tentativa de latrocínio acabaram fugindo. Outra ocorrência que a gente destaca aqui aconteceu no município de Imbituba, onde uma lotérica foi assaltada nesta quarta-feira. foi no bairro Vila Nova. Segundo a polícia, dois veículos estacionaram em frente ao local e pelo menos quatro suspeitos arrombaram, quebraram a porta, entraram na lotérica e levaram o cofre. Pelo menos uma pessoa ficou do lado de fora para fazer a segurança, para dar cobertura a essa ação criminosa. A gerência da lotérica não informou quanto foi levado, quanto havia dentro desse cofre, que foi, portanto, furtado dessa lotérica em Imbituba. Em Tijucas, um acidente de trânsito, por pouco, não terminou em tragédia. Quatro veículos foram envolvidos em uma colisão que aconteceu no bairro Universitário. Segundo testemunhas, um homem teria saído de casa e, já com o carro praticamente descontrolado, acabou atingindo outros dois veículos. Um desses veículos atingidos chegou a capotar. Uma motocicleta também foi atingida durante essa grande colisão. Felizmente, ninguém ficou ferido. Apenas o motorista do carro que capotou ficou emocionalmente abalado, precisou ser atendido, mas de ferimentos provenientes dessa colisão, nada aconteceu. Testemunhas contaram à polícia, ainda que o motorista que provocou esse acidente, não é a primeira vez que ele teria saído com o carro descontrolado, seria um morador da rua onde tudo aconteceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.